Muito bom dia a todos, antes de mais gostaria de agradecer o convite de estar presente aqui hoje e congratulado também à PDSI pelo trabalho que tem vindo a desenvolver há vários anos, quer no debate, na promoção deste tipo de debates, quer no estudo interno que faz, na partilha de conhecimento e também os contributos para a definição de políticas públicas, muito obrigada. Bom, então, tendo em conta o tema que nos traz aqui hoje, vou trazer aqui um pouco daquilo que tem sido o trabalho da AMA, quer ao nível dos temas relacionados com a governação, quer também na própria criação de ferramentas e aplicabilidade à administração pública e por isso deixo aqui um enquadramento, portanto a AMA foi criada em 2007, para quem possa conhecer menos bem, temos como principais eixos de atuação a transformação digital e naturalmente a inteligência artificial é um dos aceleradores para esta transformação. Tem também aqui a vertente do serviço público omnicanal, que todos conhecem, as famosas lojas de cidadão, o portal nacional de serviços públicos, a linha cidadão, que procuram ser facilitadores no acesso aos serviços por parte de todos os cidadãos. também o pilar da simplificação administrativa, onde a inteligência artificial também desempenha um papel extremamente relevante. Só apenas como enquadramento estratégico para o tema de hoje, lembrar que em 2019 foi já publicada uma estratégia para a inteligência artificial, mais conhecida pela AI Portugal 2030, e que desde essa data até hoje, tem vindo a ser desenvolvidas um conjunto de iniciativas para cada um destes pilares elancados na estratégia, para as quais a AMA tem contribuído, nomeadamente, através da criação, por exemplo, de ferramentas, o Guia da Inteligência Artificial, que não sei se é conhecido de todos, ferramentas para avaliação de risco naquilo que são as compras públicas, portanto, nós, a AMA tem aqui um papel para investimento superior a 10 mil euros, por exemplo, faz uma avaliação do alinhamento estratégico com aquilo que são as políticas e estratégias nacionais no domínio do digital, e não poderia deixar de ser as preocupações éticas e daquilo que são os princípios que devem ser aplicados à compra de novas soluções, disponibilizamos, então, essas ferramentas para ajudar as entidades públicas nesse efeito. Eu tentei enquadrar aqui um pouco aquilo que têm sido as iniciativas europeias com aquilo que tem sido feito a nível nacional na prosseguição da estratégia de 2019, e a AMA tem estado presente em muitas dessas iniciativas, assim como outras entidades aqui presentes, incluindo as entidades do setor privado, lembrar, por exemplo, que já no contexto até de PRR houve um investimento, através das agendas mobilizadoras, em empresas do setor privado português, para desenvolver todo o desenvolvimento do conhecimento e de novas soluções. A nível da administração pública e daquilo que é mais concretamente o trabalho da AMA, nós temos apostado não só na definição de princípios e boas práticas, mas também vamos criando nós próprios soluções, explorando a tecnologia da inteligência artificial, através de pilotos, essencialmente focados em três aspectos, e esses serão aqui os casos de maior aplicabilidade da inteligência artificial, que nós vemos que possa trazer bons resultados para o cidadão. Uma das vertentes é naquilo que é o serviço público ao cidadão. Nós sabemos que temos poucos recursos na administração pública, na prestação dos serviços presenciais, e então como é que nós podemos tirar a partir da tecnologia para permitir o acesso de cidadãos a informações. Nós temos estatísticas que nos indicam, por exemplo, que muitas das deslocações dos cidadãos aos serviços, muitas vezes é para esclarecer dúvidas. Ora, se é para esclarecer dúvidas, como é que a inteligência artificial pode ajudar? Pronto, nós criámos aqui o assistente virtual, disponível no Golfo PT, anteriormente é Portugal e desde há poucos dias Golfo PT, onde o cidadão pode esclarecer dúvidas. Está ainda em versão beta, mas prevemos a evolução muito em breve para endereçar outro tipo de desafios como o da língua. Sabemos que a inteligência artificial traz aqui novidades nos últimos tempos que vêm ajudar bastante a enfrentar os desafios da língua. Nós temos muitos cidadãos estrangeiros em Portugal, ou pessoas até residentes, mas que ainda não falam a nossa língua nativa e que precisam de usufruir dos serviços públicos. Portanto, as futuras evoluções vão ir por esse caminho. O nosso assistente virtual quer prestar informações sobre serviços públicos em 12 línguas, ajudando não só os funcionários, como os cidadãos procuram os serviços, a encontrar respostas na sua língua que lhe é familiar. Portanto, IA aplicada ao serviço a cidadão, mas também IA aplicada à produtividade interna da administração pública. E temos desenvolvido também casos de uso, que vou partilhar de seguida, em como é que a IA pode reduzir tarefas burocráticas administrativas dos nossos serviços e em concreto daquilo que é a experiência também da AMA, que é essa que eu venho aqui partilhar. E ainda um terceiro pilar, que é ao nível individual, ou seja, não só a IA para melhorar processos internos, processos de negócio das organizações, como a própria produtividade individual de todos nós naquelas tarefas mais relacionadas com o tratamento de documentos ou com o tratamento de e-mails, etc. Portanto, são esses os casos que eu venho aqui partilhar. Ao nível da definição de boas práticas, dar nota para quem ainda não conheça que existe um guia para a inteligência artificial que pode orientar todos aqueles que procuram desenvolver soluções a não deixar para trás aquilo que são os princípios da criação de soluções de inteligência artificial de forma ética e responsável, princípios como a transparência, princípios como a justiça, não estamos a discriminar ninguém quando aplicamos os algoritmos, questões de ética, explicabilidade, nós conseguimos explicar o resultado de uma determinada solução criada com a inteligência artificial. Isso é importante porque se essa solução for determinística, por exemplo, no privado, para atribuir um crédito ou não, temos que saber explicar porque é que uma pessoa é elegível ou não é elegível no resultado daquela solução que utiliza a inteligência artificial. E também o princípio da responsabilização. Tudo isto vem explicado no guia, disponibilizado pela AMA, acessível através do site digital.gov.pt ou até do Mosaico. Mas não ficámos apenas pelo guia, portanto, nós disponibilizamos também uma ferramenta que, seguindo os mesmos princípios descritos no guia e todo o enquadramento que é dado, faz um conjunto de questões para fazer o assessment da solução que se pretende implementar e depois atribui um score, não é? Um score, recomendações de aspectos que devem ser melhorados naquilo que é o caderno de encargo, chamemos-lhe assim, da solução que se procura desenvolver e, no fundo, serve como orientador daquilo que são os princípios éticos e responsáveis para a implementação propriamente dita. Esta também é uma ferramenta que desmodalizamos para o efeito. Dar aqui só nota dos três casos, vou passá-los muito rápido, até porque não tenho muito tempo, que é o assistente virtual disponibilizado em Gov.pt, que em breve falará também em 12 línguas. Tem a vantagem também de estar disponível 24x7, ao contrário dos serviços presenciais, que sabemos que não estão abertos durante a noite. e é algo que o nosso objetivo é que possa evoluir para esclarecer dúvidas sobre todos os serviços disponibilizados naquilo que é o Portal Único de Serviços Públicos Nacional, que é o Gov.pt, assim como foi determinado recentemente por alguns diplomas, nomeadamente o 49-2024. Dar outro exemplo de casos de uso, isto para balizar os casos de uso aquilo que são os três casos que a AMA tem utilizado, serviço público, processos corporativos e ainda produtividade individual. Portanto, este enquadra naquilo que falei sobre os processos de negócio internos das organizações. Nós fizemos um piloto onde verificámos excelentes resultados. A AMA tem cerca de 37 mil, em média, documentos por tratar de resultantes de reclamações, elogios ou sugestões aos serviços provenientes das lojas de cidadão. Isto depois, portanto, tinha aqui duas origens. Uma que era o papel propriamente dito que vinha das lojas, com o site que existe já por via eletrónica, que é o Livro Amarelo. E depois, como é que nós juntamos toda esta informação e a tratamos de forma a resolver todos os temas que nos chegam dos cidadãos. Havia aqui um trabalho manual muito grande de conjugar a informação que vinha dos documentos com a que vinha de via eletrónica e, através de uma solução que combina o OCR, portanto, a obtenção dos dados dos documentos que vinham em papel, mais o IA generativo, consegue agrupar, classificar o tipo de reclamações ou sugestões, gerar estatísticas por setor, por serviço, por zona geográfica, que depois permite, no fundo, agir mais à frente, em tomar medidas, com base nestes padrões, para melhorar os serviços. E, portanto, foi um piloto também recente e que eliminou também um conjunto de tarefas manuais que estavam associadas ao tratamento desta informação. A nível individual, não será novidade, não é? Nós, na AMA, penso que fomos a primeira organização a utilizar ferramentas para a produtividade individual dos colaboradores. E não vou-me alongar muito por aqui, mas tarefas como resumir reuniões, extrair os planos de ação daquela reunião, procurar informação em e-mail, extrair tabelas a partir de documentos escritos. Portanto, são pequenas, grandes, mais-valias no trabalho individual de cada um de nós que já se começam a notar alguns efeitos eternamente e, como já foi dito aqui antes, em apresentações anteriores, estima-se que possa ser até acima dos 50% de ganhos na produtividade. Falando daquilo que também é estratégico para nós, colaborar com outros países, com organizações intergovernamentais, porque é através da partilha de conhecimento, da perceção daquilo que é o State of the Art, também do que os outros países estão a fazer e os estudos que estas organizações vão fazendo, que nós também enriquecemos as nossas estratégias e a nossa ação a nível nacional. Por isso, a AMA colabora com este conjunto de organizações que estão aqui presentes. Posso referir, por exemplo, a nossa participação recentemente no G20. Portugal, não fazendo parte do G20, foi um país convidado e foi uma oportunidade muito interessante para, por um lado, apoiar aquilo que eram os princípios para o desenvolvimento da economia digital acordado entre os países e, como é óbvio, a inteligência artificial era uma dos principais temas abordados. E foi também uma oportunidade de termos acesso, digamos, ao conhecimento e ao Estado, o State of the Art, de como é que os países estão a trabalhar estas áreas e trazer esse conhecimento também para os nossos grupos de trabalho internos e partilhá-lo aqui a nível nacional. Temos também tido um papel bastante ativo, como já foi referido, naquilo que está na agenda do dia, que é a implementação do Regulamento da Inteligência Artificial. Portanto, este é o primeiro quadro jurídico sobre o IA. Importa referir que não falamos apenas de regulação. Portanto, é de facto um regulamento, mas ele vem associado a um conjunto de políticas europeias que também procuram o investimento, só que associam o investimento a uma aplicação regulada e que proteja aquilo que são os direitos humanos e todos os cidadãos. O Gonçalo já está a fazer sinal, portanto eu vou avançar muito rapidamente. Não vou falar muito então sobre o Regulamento, dar nota só que este Regulamento, na sua totalidade, entra em vigor a 2 de Agosto de 2026, mas existem algumas exceções que estão aqui assinaladas. Portanto, a partir de 2 de Fevereiro, estamos já muito próximos, de 2025, vão ser aplicados aquilo que é o capítulo 1 e todas as regras relativamente ao último nível da pirâmide, que é as práticas de IA proibidas. E daí, a Sra. Ministra, até já referido também que até 2 de Novembro vamos ter que definir a nível nacional quem vão ser as entidades que vão, de alguma forma, regular os vários mercados nestas áreas. Não me vou alongar muito por aqui, até porque sei que tenho outros colegas que vão falar mais no AI Act. Dar nota só, ainda, relativamente ao Regulamento, que é o meu ponto de contacto nacional para este Regulamento. Já estivemos presentes em duas reuniões, uma mais informal, a mais oficial, foi a primeira em setembro, em Bruxelas, onde são discutidos aspectos como que grupos de trabalho é que vão ser criados, criados, quais as competências dos peritos que devem estar presentes em cada um dos grupos de trabalhos, qual a dimensão, a participação dos países, e depois fazer a ponte, no fundo nós fazemos a ponte aqui a nível nacional com as entidades. E como é que fazemos a ponte? Falando de governação, e como a Sra. Ministra já referiu, a 16 de Julho já tinha sido anunciado pelo nosso Governo, no Conselho de Ministros, a criação do Conselho para o Digital na Administração Pública, mais conhecido por CDAP, que tem toda uma governança alinhada com aquilo que são as políticas definidas ao nível do Governo, e setoriais coordenadas também ali pelo CID, que é o Conselho Interministerial para a Digitalização. Dar nota que, partindo do nível político para o nível mais operacional, portanto, existe um Conselho de Ministros que é realizado trimestralmente, a nível de Secretários de Estado mensalmente, que é o CID, e depois a AMA coordena um conjunto de grupos de trabalho internamente, onde são abordados todos os temas relacionados com o digital, onde se incluem também os temas de inteligência artificial, falando da governance do CDAP. Portanto, o CDAP tem o Comitê Estratégico, que é dirigido pela AMA, mas em conjunto com o GNS, o Gabinete Nacional de Segurança e a ESPAP. Depois, este Conselho reúne, faz a preparação das reuniões, e depois há uma reunião mensal com cada um dos representantes de cada Ministério. Portanto, foram nomeados por despacho representantes por cada área, saúde, educação, e por aí a fora, por cada uma das áreas governativas, reunimos mensalmente, e os temas da agenda, claramente, são a Estratégia Digital Nacional, os temas relacionados com o regulamento, e outros que estejam na agenda e que tenham que ser endereçados de forma transversal dentro da administração pública. Tem também um comitê operacional, que também reúne mensalmente, com cada uma das áreas do Governo, e dentro deste ecossistema, já foi definido que existiria um grupo dedicado à inteligência artificial, que a curto prazo terá como principal missão a articulação dentro daquilo que são as responsabilidades dentro da administração pública, na implementação e na definição do calendário de todas as ações para a implementação do AI-Act. E como eu já estou com pouco tempo, vou só dar nota que faz também parte deste grupo de trabalho do CDAP, mas não só, fazer em conjunto com a nossa área governativa, obviamente, o desenvolvimento e apoiar o desenvolvimento daquilo que será a Estratégia Digital Nacional, que será publicada ainda este ano. Será uma estratégia e um plano de ação concreto. Estamos neste momento com o trabalho intensivo de consultar os vários atores relevantes para a criação da estratégia, e não estamos a falar apenas da administração pública. Ainda esta semana foi realizado um workshop onde a APDSI esteve presente, felizmente, onde nesse workshop auscultámos mais de 30 empresas, associações sem fins não lucrativos, empresas do setor privado, terceiro setor, banca, seguros, enfim, tentámos obter feedback e fazer cocriação com todos os setores representativos de uma estratégia que não é a administração pública. Como veem por esta bússola que aqui está, é uma estratégia que tem como pontos cardeais as pessoas, o Estado, as empresas e a infraestrutura, em que cada uma das iniciativas que é definida em qualquer um destes pontos acabam de ter impacto nos outros três. Portanto, isto na realidade é um ecossistema do qual estamos a envolver todos os stakeholders para a publicação dessa mesma estratégia. Para a semana que vem, existirá ainda um trabalho feito ao nível da administração pública, e para além disso, temos também feito entrevistas mais focadas a especialistas nas várias áreas que serão foco desta estratégia. E com isto, acho que já passei o meu tempo. Muito obrigada pela vossa atenção. Bom dia. Quero começar por agradecer o convite da APRSI para poder vir aqui falar um pouco do que é que a Agência Nacional de Inovação tem estado a trabalhar nesta área. Quero também cumprimentar a Senhora Secretária de Estado, Ana Paima, que está de saída e vai voltar. e quero agradecer a todos os presentes. Não me querendo alargar, só estou fazendo aqui uma breve, muito rápida, a apresentação da Agência Nacional de Inovação e tem em parte a ver com a apresentação que preparei. A Agência Nacional de Inovação é a agência do Estado responsável pelo ecossistema de inovação nacional e trabalha a vários níveis. Nós somos conhecidos, mais conhecidos pelo financiamento, porque gerimos os financiamentos de investigação e desenvolvimento. Estamos reconhecidos pelo financiamento e a gestão dos financiamentos que fazemos a nível nacional, que é Portugal 2020, na área da investigação e desenvolvimento e também o PRR, em algumas medidas. Mas também trabalhamos, e aqui talvez numa área menos conhecida do público, também trabalhamos a nível da Europa, onde temos os nossos representantes nacionais, a nível do Programa Horizonte Europa, de investigação e desenvolvimento, onde trabalhamos muito estas áreas da inteligência artificial e da digitalização. E também temos representantes e agora mais recentemente coordenamos também a nossa representação portuguesa num outro Programa Europeu, que é o Digital European Programme, que é o DEP. E tudo isto leva-nos à apresentação que eu vou mostrar, que inicio pelo... que inicio pela... só fazer uma breve apresentação do IEACT e depois a sua abordagem a nível europeu, onde nós temos Estados representantes, a nível dos programas que eu já falei e também já agora numa área muito importante em que nós temos cooperado com o IPQ, na área da normalização, onde nós secretariamos a C223 e onde temos trabalhado muito, desde muito início, desde o início, ainda não era o acto, ainda o acto não era acto e já estávamos nós a trabalhar nessas matérias. Já foi aqui dito, eu não vou alargar muito, mas só queria focar que o acto de inteligência artificial tem essencialmente estes objetivos. Regular a segurança, a transparência e a conformidade ética das aplicações na União Europeia. Isto não é... isto já é conhecer de todos, mas é exatamente esta a função. e em função e em volta de todo este objetivo são construídas e estão a ser construídas várias ferramentas. O IEC vai entrar em força, como já foi falado, daqui a dois anos. Nós temos dois anos para nos adaptar e temos um desafio enorme pela frente, que o Nuno também já falou e eu não me vou repetir. acima de tudo e acima de tudo para o ecossistema nacional há um problema ou um desafio, não gosto mais de falar assim, um desafio muito importante que eu acho que ainda não é consciência das nossas instituições, sejam elas centros de investigação, sejam elas centros de interface, sejam elas empresas, grandes empresas, pequenas e médias empresas e startups. E o que eu falo aqui é exatamente nas provisões de comercialização que podem acontecer dentro de dois anos se os nossos softwares não respeitarem este ato. Acho e falo porque conheço, conheço bem, ando no meio do ecossistema e este ato ainda não é visível, nem está na maior parte das preocupações. É um alerta. O EAPT, como eu já referi, vai entrar em vigor dentro de dois anos, primeiro para sistemas mais focados, depois seguirá para sistemas de aplicação mais generalizadas e aqui inclui-se, por exemplo, sistemas como o CHPT, que todos nós conhecemos e terá como, vamos lhe chamar, o coração em termos aplicacionais e em termos de regulação a Regulatory Sandbox. O que é que é a Regulatory Sandbox? A Regulatory Sandbox visa, tem dois objetivos, tem visar a compliance dos sistemas que são desenvolvidos a nível nacional e cada país, cada Estado-membro tem a obrigação de constituir a sua Regulatory Sandbox ou então participar numa Regulatory Sandbox num Estado-membro. E esta Sandbox, como eu estava dizendo, além de ter a obrigatoriedade ou ter a função de testar o compliance das softwares, tem mais do que isso. E por isso é que se chama Sandbox. Tem também a função de aprender com os softwares a regular, a melhorar o IE Act. Portanto, é algo nos dois sentidos. Eu já vou mais à frente, nós em Portugal já temos algumas entidades que podem trabalhar nesta área. Já passo um bocadinho mais à frente. Iniciativas europeias. quero só fazer aqui um... Peço desculpa. É aqui. Eu trouxe aqui uma das principais iniciativas europeias que estão a ser realizadas ao nível da inteligência artificial. Todas elas ligam com os objetivos da inteligência artificial. eu vou começar pelo EuroHPC que usa a EFactories que é um modelo que entrou em vigor muito recentemente os EFactories em julho deste ano e tem como objetivo criar a infraestrutura que também já aqui foi falada a infraestrutura europeia para o de alto processamento computacional para que todos estes softwares possam ser trabalhados a nível europeu e da harmonização europeia. Nós em Portugal já temos o Deucalion que já pertence a esta rede. Espanha eu não vou adiantar mas tem o meu colega espanhol que provavelmente falará um pouco. Tem também o Mar em Nostro com o qual nós também já cooperamos e está a crescer. Esta rede tem também para além de prestar a capacidade computacional de prestar alguns serviços às empresas e às administrações públicas e também obviamente à academia. Eu por acaso tinha isto explicado aqui, vou avançar. Temos uma outra iniciativa europeia e esta iniciativa europeia tem a ver com o ecossistema que se pretende com vários ecossistemas setoriais que se pretendem criar à volta da inovação um setor sempre na inteligência artificial e também em atenção e de acordo com o que o IEG permite. Portanto, estes são os setores que ali estão identificados e para tentar basicamente colocar, voltar a colocar a Europa na vanguarda destas soluções como nós sabemos e o relatório da Arbit também vem mostrar que não é o que nós desejamos neste momento a nossa situação. A EFACTORS eu já expliquei vou passar à frente. Uma outra iniciativa europeia que também já foi falada aqui pela Sofia tem a ver com a linguagem. Há uma iniciativa europeia que pretende trabalhar a linguagem a nível de todos os países europeus e desenvolver softwares nessa área para que a compreensão quer pela inteligência artificial seja de acordo com a linguagem que falamos na Europa. O IEA Office é uma outra entidade europeia que se ocupa da governance. Existem vários órgãos a AMA foi designada para o IEA Board que é exatamente os dois pontos que estão ali que têm a ver com a cooperação internacional e com a criação dos códigos de prática e a AMA é quem representa Portugal nestes setores. Temos também o IEA Board que também tem outras competências que têm a ver com a assistência e regulação a nível para que a aplicação na Europa seja uniforme tem também avaliação de modelos de incapacidades de avaliações do risco da IEA generativa portanto muito ligada a essa área e também obviamente implementar todo um sistema de monitorização da aplicação do IEA. Iniciativas nacionais já existem várias iniciativas nacionais que podem suportar quando fizemos a ligação das peças todas que podem suportar a aplicação do acto de inteligência artificial e eu vou distinguir três haverão certamente mais estas são as que a Agência Nacional de Inovação trabalha uma delas é o Digital Innovation Apps é uma iniciativa europeia onde Portugal criou tem alguns Digital Innovation Apps nesta iniciativa europeia mas criou também uma rede nacional em semelhança à europeia que exista estes apps têm um objetivo de capacitar o ecossistema e aqui estamos a falar pequenas e médias empresas e administração pública e têm também a função de fazer testes e vários testes na área da inteligência artificial alguns deles que são os que eu ali destaco que é o CIE Cyber Security da IH que é ligado à cibersegurança desenvolve e presta serviços à comunidade nesta área o Connect Five que tem ligada à qualidade de dados e o Atract que para além da qualidade de dados ainda se preocupa com as questões da infraestrutura ligada ao HPC eu vou já 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 estou mesmo a terminar só uma outra iniciativa europeia que também existe é este test aqui são criadas infraestruturas de teste da área do digital e distingo ali são quatro testes ligados especificamente à área da inteligência artificial e onde estão a trabalhar nesta área e por fim queria deixar só falar um bocadinho das zonas livros tecnológicos o que é que são as zonas livros tecnológicas em Portugal são exatamente as zonas regulatory sandboxes nós temos estamos a construir uma rede de regulatory sandboxes mas aqui não é apenas aplicada à inteligência artificial isto é uma iniciativa nacional unicamente nacional e o objetivo foi criar zonas livres da regulação para que se pudessem testar nas diferentes áreas e nos setores económicos temos neste momento um ligado à mobilidade e outro ligado à defesa e a governance e como elas estão a ser moldadas podem muito bem servir de base a uma futura regulatory sandboxes que nós vamos ter a necessidade de construir e pronto e tinha os principais desafios mas se calhar podemos deixar para a discussão não é? pronto ok obrigado muito bom dia e obrigado à PDC pelo convite à INCM a pergunta a pergunta que o Gonçal colocou há pouco de facto era porque a INCM estava aqui espero conseguir então responder a essa questão o Duarte melhor do que ninguém apresenta sempre como é o que é a INCM e a história da INCM e portanto não vou por aqui mas é importante esta ideia de 700 anos de história eles só são de facto possíveis de manter e de dar continuidade esperemos por muito tempo de facto porque existe uma tradição de inovar certamente conseguimos nos reinventar ao longo deste tempo todo e de continuar a ser relevantes e isso porque fomos assumindo e temos tentado reforçar esse posicionamento enquanto terceira parte de confiança que na charneira entre aquilo que é o Estado as empresas e os cidadãos e entregando soluções assentes em segurança para o seu desenvolvimento portanto este é um ponto muito relevante e alavancando essa atividade em atividade de inovação numa lógica de inovação aberta ou seja nós temos uma rede de inovação composta por cerca de 70 instituições nacionais e também já algumas estrangeiras de investigação aplicada a universidades públicas privadas e portanto que nos apoiam neste processo e que nos permitem então desenvolver ações de inovação nos permitem fazer este processo de transformação digital de transformação do negócio nestas áreas que são o nosso core e como o Duarte há pouco dizia também contribuem certamente para esta capacidade de termos sucesso e diversificarmos os nossos públicos alvos de conseguir entrar em novos mercados a Colômbia surge ali então já como uma marca importante com a assinatura de um morango que foi feita ontem e lá está e achamos que é também possível de facto dada este posicionamento ao nível daquilo que é a inovação na ANCEA não vou apresentar todos os projetos da área de inovação da ANCEA mas focando naqueles que são elementos de produtos e serviços que têm sido desenvolvidos e que utilizam a inteligência artificial não é esta a razão pela qual estamos aqui já lá vamos chegar a esse ponto mas só para dar uma noção para quem não conhece tão bem a ANCEA já desde há alguns anos que temos vindo a desenvolver com base a inteligência artificial suportados e como enablers de desenvolvimento de produto soluções na área de autenticação e certificação para a gestão de ativos vamos a falar de soluções para marcação indireta de ativos proteção de marca proteção fiscal ou no caso do único marca proteção direta ou seja estamos no nosso serviço de contrastaria da marcação das alianças que muitos de vocês têm nas vossas mãos em que há uma marca de contraste que garante qualidade e tem um produtor etc e estamos a acrescentar ali uma espécie de twin digital twin esta componente através de uma marcação direta e isso são soluções que de facto temos desenvolvido em conjunto com a nossa rede e já agora aqui também uma palavra neste caso com a Universidade de Coimbra da qual o Nuno Gonçalves também é um dos professores e nosso também um dos principais colaboradores na área de integração na área de suporte aquilo que é identidade ou a ideia dos elementos de identificação também outras soluções nomeadamente novos elementos de segurança peças de software para apoiar tudo aquilo que é componentes de onboarding autenticação no digital ID menos óbvio a utilização da inteligência artificial por exemplo para gerar uma nova moeda de coleção tem havido um esforço grande de reinvenção daquilo que é esta área de negócio da ANCM portanto aqui foi esta moeda foi desenhada por inteligência artificial foi questionado do que é que naquele caso aquela componente acharia que seria o desenho do que seria o que nós designamos pelo mundo digital e este é o resultado e portanto é uma moeda desenhada por inteligência artificial agora aqui não como enabla mas de facto como um suporte efetivo elemento central de novos serviços temos aqui o LIA que é a legislação por inteligência artificial que é uma ferramenta que vai ser disponibilizada muito em breve associada ao Diário da República em que é possível através de linguagem natural para toda a legislação consolidada facilitar o acesso dos cidadãos das empresas não temos de ser todos juristas altamente codificados para entender uma lei este é o objetivo desta solução que muito em breve também estará disponível e também começamos a tentar testar e a aplicar de facto também internamente nos nossos processos internos tudo aquilo que tem a ver com soluções de generativa AI e portanto é a lo que também estamos atentos mas de facto como eu dizia não é isto é aquilo que muitas das vossas empresas já estão a fazer aplicar como enabler ou como suporte de facto ao serviço uma componente de inteligência artificial para melhorar a forma que compreendam os serviços a verdade é que também aqui há 2020-2021 surgiu surgir a ideia de podermos aproveitar também o nosso posicionamento enquanto terceira parte de confiança e aquilo que podemos trazer a este ecossistema empresas governo cidadãos uma solução que pudesse ajudar a implementar aquilo que na altura como a Silvia ainda há pouco dizia ainda não era um acto ainda não era um regulamento mas já se começava a falar que era então o regulamento sobre a inteligência artificial da União Europeia e tudo aquilo que está relacionado com a componente da área da IAC confiável que visa que visa essencialmente ultrapassar os desafios que estão ali como inultrapassáveis mas está a contribuir para de facto para os portos contornar e melhorar ao nível da precisidade e segurança dos dados da transparência e da rastreabilidade e responsabilidade que é esse elemento que nós procuramos aqui essencialmente atacar para além também os outros e portanto é nesta área da IAC confiável e naquilo que é o suporte à implementação do EAC e que já foi aqui falado várias vezes que surge então esta ferramenta esta solução desenvolvida com um dos nossos parceiros da rede de inovação que é a Franofra Portugal que ganhou um dos prémios do Prémio de Inovação e N3+, na última edição e que temos estado a desenvolver esta solução com o objetivo de a disponibilizar ao ecossistema e que ela possa de facto ser útil para todos não vou entrar aqui de facto também dentro daquilo que é a sua arquitetura mas o EAC define um conjunto de atores centrais do ecossistema os desenvolvedores os implementadores e depois aquilo que se pode considerar como os elementos da área de regulação autoridade notificadora autoridades de fiscalização do mercado aquela é uma leitura nossa que nos parece que já foi corroborada também de facto de algumas das instituições que terão componentes específicas de fiscalização e depois as autoridades notificadoras que serão acreditadas pela autoridade notificadora ou as autoridades notificadas aquilo que é que é importante aqui do ponto de vista da aplicação do ICEBlock é que de facto o EAC implica que desenvolvedores implementadores demonstrem que as suas soluções estão de facto compliant com aquilo que é as instituições da regulação e portanto isso certamente será algo com que todos vamos ter que nos preocupar as datas começam a aproximar-se como temos vindo como temos visto e o mercado vai se criando alertas para isso eu acho que aqui de facto o papel da AMA e da AMI tem sido muito importante também nesse ponto de vista de realçar e cada vez trazer mais esse assunto para cima da mesa focando aqui no que é que o ICEBlock em si como é que ele se diferencia existem já algumas soluções convencionais vamos dizer convencionais por se diferenciarem do ICEBlock portanto o tema aqui tem a ver com a forma como as soluções que neste momento são utilizadas pelo governo da IA para suportar todo o processo de implementação desenho e depois colocação em produção eles são assentos essencialmente em mecanismos de autodeclaração e na nossa opinião de facto isto não maximiza de todo aquilo que pode ser eficiência e a eficácia e eficácia aqui também do ponto de vista do risco educacional associado a isto que uma solução desenhada para ir além da autodeclaração aquilo que em inglês se designa por beyond self declaration é de facto possível isto porquê? porque nós conseguimos desenhar a solução em conjunto com a de forma de forma a que de raiz ela tivesse este princípio que está assente uma arquitetura em blockchain e que permite uma total transparência e restribilidade de tudo aquilo que está implementado no sistema neste caso de facto o blockchain acrescenta valor e não é apenas uma buzzword aqui de facto é central para toda a solução e para o valor que ela consegue acrescentar sem ser demasiado exhaustivo tradicionalmente a utilização de modelos de serviço assentos em inteligência artificial são assentos naquilo que pode designar como uma black box ou seja é difícil de perceber sem a aplicação e a utilização de muitos recursos com um elevado nível de competência o que é que de facto efetivamente se passou ali dentro para como é que foi tomada aquela decisão baseada naquela inferência que foi questionada e este é o elemento central de diferenciação que faz aquilo que é o ice block e o ice block pela sua arquitetura assente em blockchain em que nós suportamos tudo aquilo que são o ciclo de vida de desenvolvimento e de aplicação mas assente nesta componente de registro dos dados temos então que conseguimos garantir que a auditabilidade é automática e é total e portanto este é um elemento bastante importante do ponto de vista pelo menos para nós a nossa ideia do ponto de vista da eficiência todos os atores envolvidos porque a verdade é que e aqui conseguimos ter todos aqueles atores que eu dizia que eu referia há pouco os fornecedores os implementadores as agências de relação de supervisão a poder beneficiar do facto de existir uma total transparência sobre aquilo que está a ser implementado e portanto o número de recursos associados à demonstração de compliance será de facto bastante mais reduzido e portanto esse é o fator aqui de diferenciação central o iceblock agora muito rapidamente ele cumpre aquilo que são a componente peço desculpa os objetivos de compliance e de módulos de suporte e depois também os componentes de verificação os objetivos de compliance e aqui eu espero que a Maria João Graça do IPQ não ache que falta ali nada mas é capaz de faltar alguma coisa nós temos todos os módulos que podem permitir desde o treino desde o desenvolvimento desde a educação em produção essa capacidade de acompanhamento do processo e portanto assentes em tudo aquilo que é para além do AIAC todos os componentes normativos associados a este ecossistema e depois na componente de verificação então só reprisar novamente a questão de aqui de facto o blockchain acrescenta valor podemos garantir privacidade a integridade dos dados e efetivamente a restabilidade total do sistema portanto aqui só para fechar conformidade transparência poupança que é um ponto que penso também com um ponto normalmente não muito referido neste aspecto mas facto ele também pode ter um fator aqui e facto também confiança no sistema ele é desenvolvido e entregue e está obviamente ainda em fase estamos na versão beta e temos ainda um longo um roadmap de desenvolvimento pela frente mas ela de facto é uma solução que vai ser disponibilizada para uma terceira parte de confiança e que é desenvolvida também em parceria com uma entidade de serviços lucrativos idónea e bastante competente como é a Fronofa próximo espaço só para terminar Gonçalo estamos a entrar na fase de testes de realização de pilotos com desenvolvedores e implementadores de grande dimensão estamos obviamente abertos e muito interessados em colaborar com todos vós a setor público e setor privado e depois esperamos que até ao final do ano possamos disponibilizar a inversão beta em regime de self-service para teste por todo o ecossistema aqui neste caso já aberto a pequenas e médias empresas e pequenas e médias organizações e é isto obrigado bom dia bom dia bom dia bom dia em primeiro lugar muito obrigado pelo convite por estar aqui com todos os vozes é uma honra para mim ter podido vir explicarles o exemplo espanhol caso possa ser um modelo em Portugal Se me permitem, mudarei o espanhol, já que o meu português se limita a estas palavras. Como eu disse, vou apresentar a Agencia Española de Inteligência Artificial, a Agencia Española de Supervisão de Inteligência Artificial. Em primeiro lugar, o que eu queria explicar é o compromisso, o gran compromisso que tem o Governo de Espanha nesta matéria. Como seguramente vocês sabem, a España presidiu a União Europeia hace muito pouco, e um dos compromissos que adopteu na presidência española foi navegar para a plena implementação do IAI Act. O objetivo político, o objetivo social, era contribuir a reduzir a incerteza na Inteligência Artificial. Desde a España se quer abraçar a Inteligência Artificial para que se possa incorporar no nosso país, em todos os níveis productivos, em todos os níveis sociais e em toda a administración. Queremos que o nosso país seja mais competitivo, graças à Inteligência Artificial. Somos conscientes dos benefícios que pode aportar a Inteligência Artificial a nosso país e a nossa economia, e por isso, desde o Governo de Espanha estamos fazendo muitos esforços para que estas tecnologias podan penetrar tanto no sector público como no sector privado. Isso sim, sempre desde uma perspectiva de transparência, ética, responsabilidade e uma Inteligência Artificial humanística. Somos conscientes dos riscos que a Inteligência Artificial tem, mas também queremos explorar ao máximo as oportunidades que nos brinda a Inteligência Artificial para fazer um país mais productivo e melhor desde o ponto de vista social. Na Estrategia de Inteligência Artificial de Espanha, se criou a ESIA, que é a agência que eu dirijo, a Agencia Española de Supervisión de Inteligência Artificial, e isto é só um dos pilares da Estrategia, que é muito mais amplia. Eu, hoje, me vou centrar na agência, e, em primeiro lugar, quero dizer-vos, por se non o saben, que a agência está moi cerca de Portugal, non está em Madrid. Está na Coruña, que sempre utilizo este mapa porque, cando presento a agência por Europa, não todo o mundo sabe onde está a Coruña. Aqui em Portugal, sim, que sabéis que está no norte de Portugal. E está neste edificio, que é um edificio histórico, que se chama La Terraza, que agora estamos remodelando para que poda albergar a todo o personal. Entón, a agência tem cinco pilares, que agora vou desgranar um a um. O primeiro é um think tank. Despois vou falar da coordenación que exercemos entre o Goberno de Espanha e o IA Office, na Europa, do qual antes já hemos falado. Tambén, por suposto, a supervisión de mercado en materia de compliance con o IA Act. Tambén queremos promover a inovación responsável en materia de inteligencia artificial. E, por último, somos o canal a través do qual o Goberno de Espanha participa nos múltiplos foros de inteligencia artificial. No primeiro pilar, o think tank, queremos que a AESIA seja un observatório en materia de inteligencia artificial para o Goberno de Espanha. Pero non queremos que seja un observatório pasivo. Tambén queremos que, desde a nosa agência, se conduzca o debate social nesta materia e queremos que queremos crear un consenso social sobre os límites da inteligencia artificial para que, desde aquí, se podan lanzar, no Goberno, políticas públicas nesta materia. O segundo pilar, como dixía antes, é o compliance con o IA Act. Aquí hai dois elementos importantes. Primeiro, é a supervisión de mercado, como se imaginan, a nosa agência, porque o próprio nome o indica. A nosa agência é unha entidade de supervisión de mercado. Isto significa que, por suposto, tenemos capacidade sancionadora, como dicta o Reglamento Europeu, e vamos a supervisar que todas as empresas nacionales ou internacionales que operan no mercado nacional español cumplan con o Reglamento Europeu, con o IA Act. Ademais, tamén vamos a ser unha agência que vai certificar, en aquellos casos onde haga falta certificar aplicaciónes de riesgo moderado ou elevado. De hecho, estamos facendo un piloto de certificación interno en o Goberno con o modelo ALIA. ALIA é un LLM, Large Language Model, que se financiou desde o Goberno de España. Este modelo foi entrenado con as cinco lenguas españolas, que son o castellano ou español, o euskera, o gallego, o catalán e o valenciano. Entón, agora estamos empezando a certificación deste modelo como un piloto interno na Administración, para que, cando tengamos que certificar as empresas privadas, já tengamos un certo recorrido. Ademais, aquí tamén hai moita coordinación con outras entidades de certificación e supervisión do mercado, en produtos sanitarios, en telecomunicaciones, en sector financiero, etc. Bueno, o terceiro pilar é promover unha inovación responsable, e para isto estamos ponendo en marcha diferentes iniciativas en este sentido. Unha delas, que hoxe queria mencionar, é o Sandbox. O Sandbox, agora estamos trabajando en ele, para que moi pronto as empresas españolas e internacionales que operan no mercado español, podan utilizar esta herramienta como un banco de pruebas, como un banco de test. Como cuarto pilar, por suposto, a ESEA é o canal a través do qual o Goberno de España se coordina con a AI Office. Como seguramente saben, a AI Office está governada por a AI Board, e a ESEA té dois representantes en este AI Board. Entón, tamén trabajamos en os 12 grupos de trabajo que se están creando agora mesmo, en diferentes materias, produtos sanitarios, aplicaciones de alto riesgo, etc. E, finalmente, a AESIA, a Agencia de Inteligencia Artificial, tamén é o canal a través do qual o Goberno de España está participando nos múltiples foros internacionales de inteligencia artificial. Sabemos que hai un riesgo, e é o riesgo de que hai unha regulación moi fragmentada a nivel mundial. Desde o Goberno de España estamos trabajando para influir en que isto non pase, e que hai unha certa convergencia, unhos estándares globales que promuevan unha inteligencia artificial confiable, responsable e humanística para que reduzca as brechas sociales e que aumente a productividade das empresas a nivel mundial. Isto é todo. Se hai máis perguntas, estaré encantado. Moito obrigado. Muito obrigado, Ignasi, por nos apresentar a estratégia espanhola e a sua implementação. Nós temos, sensivelmente, já excedendo um pouco o tempo, dez minutos para questões. Eu iria colocar uma primeira questão a cada um dos convidados do painel, e depois teríamos três questões do público para termos aqui, para abrirmos aqui as perguntas a todos. e começaria pela mesma ordem, portanto, dirigindo-me em primeiro lugar à Sofia. Depois de ver a apresentação, a IA pode ser, de facto, uma tecnologia que pode aumentar a nossa produtividade, pode aumentar a produtividade da administração pública. Tipicamente, são as novas gerações que adotam tecnologias mais facilmente, e sabemos que a administração pública está com uma pirâmide etária invertida, portanto, a média de idade é de hoje já de 48.3 anos, segundo o último boletim da DGAEP, o que talvez exija cuidados adicionais a ter nesta matéria. Isto é uma provocação, para ver se obtemos aqui em primeira mão, numa conferência da APDSI, alguma novidade sobre a tal estratégia digital da AP, que tinha ali um dos eixos, as suas pessoas, e, portanto, considera isto uma provocação para falar-se um bocadinho da estratégia digital que está em curso e que tem que ser apresentada dentro de um mês, já, sensivelmente, ao Executivo. Bom, começando pelo fim, relativamente à estratégia, ela está a correr em conformidade com aquilo que estava planeado. Portanto, o plano era, precisamente, este ano temos uma estratégia publicada, nós sabemos que é um processo numeroso, mas necessário, porque seria mais fácil escrever um documento sem consultar a sociedade, mas aquilo que procurámos foi fazer todos estes workshops e fazer com a criação, ouvir todas as áreas, inclusive a cidadania. E, portanto, isso é um processo que demora tempo, não é? Em termos de timings, aquilo que, conforme referi, é, nós já fizemos uma primeira auscultação a empresas, onde estão incluídas associações, empresas de diferentes setores, vamos ter uma sessão para a semana que vem com a administração pública, entrevistámos especialistas em várias áreas, e, mas, ainda assim, estamos dentro do calendário, portanto, acho que vai tudo acontecer de acordo com o previsto. Importa referir também que esta é uma estratégia alinhada com aquilo que são as metas e a bússola da década 20-30, que é pública, portanto, se repararem aqueles vetores, apesar de não ter entrado muito em detalhe, porque não tínhamos muito tempo, os vetores daquilo que está a ser desenhado para a estratégia, o caminho é o atingimento daquelas metas que são definidas também pela década 20-30, com algum contexto também a nível nacional, sendo uma estratégia há 10 anos, penso que posso também adiantar que será constituída depois por planos bianuais, portanto, que vão procurar ajustar sem perder de vista aquilo que é o caminho, mas vão incorporando aquilo que são as evoluções naturais deste contexto e, portanto, este ano teremos novidades, certamente, estratégia e planos de ação para os próximos dois anos. Relativamente ao desafio que falaste das faixas etárias, claramente que as competências serão um dos pilares fundamentais dessa estratégia, relativamente aqui em particular aos temas de IAN, eu pessoalmente acho que as ferramentas também têm vindo a evoluir para que cada vez mais tenham uma interface mais simples e, aliás, naqueles, e buscar aqui um pouco os três exemplos que eu trouxe na minha apresentação, caso, por exemplo, dos processos de negócio, a inteligência artificial está embutida naquilo que são os sistemas com quem as pessoas já trabalham adaptadores, portanto, as soluções estão lá em baixo, portanto, para o utilizador final, acaba por não ter um impacto assim tão grande quanto isto, quando falamos de processos de administração pública e desburocratização. Depois, naquele exemplo que eu trouxe também ao nível da produtividade, nós vemos que elas estão embutidas nas nossas ferramentas do dia-a-dia e com uma interface cada vez, sem querer referir marcas, mas com uma interface cada vez mais simples e, honestamente, eu acho que daqui a dois, três anos elas vão fazer parte da nossa realidade como adaptadores usamos folhas de cálculo ou usamos um editor de texto. Portanto, a tecnologia está embutida nos dispositivos em qualquer objeto e mesmo ao nível dos programadores e é aí que também tem que haver aposta na parte da educação e toda a investigação, mas também ao nível de quem programa já existem ferramentas algo user-friendly para ajudar os programadores a incorporarem a IAPA para serem mais eficientes, mais produtivos. Portanto, acho que, sem dúvida, as competências têm que ser um pilar fundamental das estratégias definidas nesta área, mas a própria tecnologia acho que está a evoluir para que não seja um choque tão radical. Muito obrigado. Silvia, interrompeste ali a apresentação na parte dos desafios, mas certamente as empresas, todo o ecossistema nacional de inovação tem aqui custos de adoção deste novo regulamento, certamente estão a pensar também que incentivos é que querem criar e, portanto, explica-nos um bocadinho esses desafios e o papel da ANI e as respostas da ANI. Sim, eu vou tentar ser breve. Pronto, então, os desafios que eu trazia eram os desafios ligados às pequenas médias empresas e à startup e também à investigação e desenvolvimento. No setor do ecossistema, PMS e CR startup, falamos, obviamente, dos custos de transição e os custos de transição têm aqui não só a ver com a capacidade financeira de adquirir software altamente evoluído ligado à inteligência artificial e depois à adaptabilidade do próprio ecossistema e esse tipo de software. Mas temos também a questão da própria agilidade e a des... ou melhor, desculpem, da própria disparidade que pode existir entre as PMS e as grandes empresas porque as PMS, obviamente, não têm a capacidade quer finance... não é só financeira, é de adaptarem-se a estas novas tecnologias e o outro setor que é um setor muito infeliciente em Portugal e que nós tanto nos orgulhamos que tem a ver exatamente com as startups e as startups do ecossistema digital e aqui sim. Aqui é preocupante porque elas... realmente nós temos muitos destaque a nível dos... e algumas como também já foi falado com a introdução já mundial e se nós não tivemos este foco no desenvolvimento e a ajudar as startups para que o desenvolvimento dos seus softwares funcionem de acordo com o acto de inteligência artificial o que vai... o que poderá acontecer uma perda grande de competitividade e mesmo já agora a própria sobrevivência das startups porque eu tenho verificado das startups que alguns já têm perdido alguns investimentos ou com... porque não provam que têm os softwares que estão a desenvolver já estão de acordo ou já estão previstos estar de acordo com o... no futuro com o acto de inteligência artificial. E por fim um alerta só para os... a investigação e desenvolvimento que... e aqui tem a ver aqui com a Europa e com o alinhamento que tem que ser necessário ser feito na Europa a nível europeu a nível do horizonte Europa a nível do DEP e a nível... e a nível próprio do... 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 já que introduziu o ato que cumpre e que não bloqueia a inovação e isto claramente eu já falei na minha apresentação a competitividade de... da Europa nesta matéria. Então, isto eram os desafios que eu tinha para... para dizer o que é que a Ani está a fazer. Eu gostava que a Ani solução para isto não temos mas... mas efetivamente temos alertado para estas questões temos trabalhado e temos as redes de... redes nacionais de SBDDH que nós acreditamos que podem ser de uma forma dispersa pelo... porque elas já estão dispersas pelo... pelo território nacional todo têm as funções têm as suas capacidades para poderem trabalhar junto por exemplo com a ferramenta que a ANCM está a desenvolver portanto usarem esta ferramenta a nível do país todo e prestar o serviço às... à comunidade mas acima de tudo e é importante dizer que estas TSBDHs são redes financiadas pelo PRR portanto elas prestam serviços muito abaixo da taxa do preço de mercado o que quer dizer que ajuda e poderá ajudar na competitividade deste ecossistema Obrigado Obrigado Silvia Carlos nós vimos ali um mapa mundo com a ANCM presente em... eu contei de três continentes eu quero saber se o IceBlock vai estar... vai vos fazer chegar aos cinco continentes como uma solução de... para as... para as... regulatórias sandboxes A preocupação com a regulação da inteligência artificial é um... é um evento muito localizado na União Europeia portanto eu diria que chegar a mais continentes com esta solução pode ser complicado mas gostaríamos certamente que pudesse servir de suporte não só aquilo que é o nosso foco que é o ecossistema em Portugal mas também na União Europeia para esse efeito efetivamente e efetivamente a nossa ambição é essa ou seja nós temos noção que queremos entregar a solução em Portugal mas para efeitos de negócio e aí acho que a empresa nacional Casa da Moeda é uma empresa e procura desenvolver o seu negócio é importante de facto escalar e poder chegar a novas geografias e aquilo que referias das regulatórias sandboxes são claramente um exemplo de como isso também pode acontecer é um bocado até ali falava ali com o Ignacio antes da sessão que tínhamos que falar até da possibilidade de desafiar aqui também a Ani para a criação de uma ZLT que pudesse ser transnacional e que pudesse envolver também a Espanha como um exemplo de como poderíamos começar esse processo e também aproveitar aquilo que é a experiência da ANCM com o ecossistema de inovação que engloba empresas startups que engloba os institutos de investigação como referíamos há pouco e portanto essa experiência aliada àquilo que é este nosso posicionamento de terceira parte de confiança penso que poderá ser o caminho para poder potenciar essa internacionalização que obviamente será um desafio certamente não somos os únicos a olhar para este tema mas achamos que podemos ter uma palavra a dizer Obrigado Ignasi a pergunta para ti é também bastante óbvia como é que podemos trabalhar juntos para criar para impulsar uma estratégia ibérica de inteligência artificial e dominarmos o ecossistema europeu Isso seria fantástico que pudiera passar e podamos trabalhar para que isto passe o reglamento europeu o IACT estabelece que os sandboxes e os pilotos tenen que formularse de forma bilateral antes alguém explicava não sei se Silvia creo que era Silvia que o explicava que tenen que en muitos aspectos tenen que trabalharse de forma bilateral país a país entón desde Europa já se fomenta que haia estas colaboraciones por tanto por minha parte encantado de establecer uma colaboración potente com Portugal desde Galicia e enfim e poder ajudar a Europa a avançar hacia uma inteligência artificial responsável ética e humanística Muito obrigado Eu com a devida autorização iria permitir duas perguntas do público a professora Helena Monteira se nome aqui com a cabeça Olá bom dia o meu nome é Ana Xis Neves sou advogada estou aqui pela D3 a Associação para a Defesa dos Direitos Digitais nessa qualidade perguntava-vos quando falamos em ter existido uma escultação ou estar a decorrer uma escultação qual foi o critério utilizado para selecionar as entidades por forma a garantir os mínimos de pluralismo que pretendidos ou seja como é que foram orientados para a escolha dessas entidades e enfim e como é que nomeadamente para as entidades sem fins lucrativos ou no que refere a essas entidades ou escultadas e repito repetindo um bocadinho a pergunta que fiz já noutra conferência da PDSI mas que deixo para qualquer um de vós responder como é que podemos garantir a nossa soberania digital ou seja não garantir que o Estado o próprio Estado no desenvolvimento das suas ferramentas de IA e na aplicação de ferramentas de IA não fique ele próprio dependente de gigantes digitais de marcas como há pouco foi referido e era isso obrigado eu estive na tal reunião da segunda-feira aliás o Gonçalo também foi uma reunião engraçada só que é uma reunião de recolha de ideias mas que eu costumo dizer que foi uma queda de helicóptero o que é que eu quero dizer com isto houve visão houve visão até apresentada houve uma certa estratégia mas em determinada altura parece que cai o helicóptero e começamos todos a preencher post-its de propostas e eu tive uma sensação de voltar outra vez às medidas simplex às medidas às medidas de modernização perspectiva do tempo do cavaco nos anos 90 etc onde eu estive praticamente todas elas isto é uma sensação que se tem nós precisamos mesmo enquadrar apesar daqueles quatro pilares que estão ali daquela todas elas interagem e eu particularmente aliás foi uma proposta do meu grupo aquilo foi um trabalho de grupo uma das foi as sandboxes as sandboxes são realmente vitais neste momento e as sandboxes não podem ser feitas apenas com a AMA eu acho que está tudo a cair em cima da AMA era curioso porque todas as propostas que estavam a vir quer das empresas quer das associações quem é a entidade responsável? A AMA e depois quando se vai buscar e como é que se financia benefícios fiscais portanto é sempre muito em torno destas coisas eu acho que a sandboxes é um caso muito típico de um bom trabalho entre o público e o privado claramente e associativo também portanto criar quase um laboratório porque tem interesse aliás a proposta que houve no meu grupo foram propostas de empresas de grandes empresas que estão interessadas nisto em que se façam estas sandboxes e isto tem que ser tem que se construir eu acho que temos que começar por aí as sandboxes são fundamentais para testar para não acontecer o que está acontecendo neste momento com o GovPT que está a entrar um pouco em delírio nos últimos dias não é? quando nós fazemos pesquisas aquilo entra em delírio portanto estas coisas têm que pronto nos velhos tempos nós fazíamos estas coisas em máquinas de desenvolvimento e só entravam em exploração depois das coisas estarem verdadeiramente testadas não é? portanto e é o que se espera com as sandboxes sandboxes e a atenção numa área de altíssimo risco em inteligência artificial em termos de segurança de responsabilidade de conformidade com as com as boas com as boas regras com as regras isto tem que ser testado tudo em ambiente de teste e e uma parceria porque isto tanto tem interesse ao público como ao privado quer dizer estamos todos aqui a servir quer clientes quer cidadãos portanto temos de testar isto e isto é urgente absolutamente urgente se não houver mais nada na 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 agenda digital para os próximos anos se nós conseguimos criar um um bom laboratório um bom laboratório do de inteligência artificial nesta área da 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 experimentação antes de pôr as coisas em em real porque como sabemos a inteligência artificial de vez em quando entra em delírio e portanto e ela tem que nos servir não é? portanto tem que estar ao nosso serviço não há aqui umas caixas que pode ser aqui para a tê-la bom antes mais obrigada pela questão eu também partilho da preocupação relativamente às sandbox e tanto quanto sei não será ama pelo menos para já nada está definido nesse sentido não sei que ideias surgiram dos workshops mas não há indicação nenhuma que seja ama digamos a gerir essa sandbox relativamente aquilo que foram os workshops de cocriação é assim foram estão lá representadas tudo o que são empresas tudo o que é terceiro setor retalho banca seguros etc portanto nós não podemos convidar organizações sem fins lucrativos portanto eu dou aqui nota também que nós temos sido também ambiciosos nós queremos acompanhar aquilo que é a emergência destas tecnologias a necessidade de respondermos a todos os desafios que o próprio país enfrenta e portanto não poderíamos replicar estes workshops por mais cinco seis vezes para chegar a todos os interlocutores portanto procurámos ter representatividade de todos os setores de todos os stakeholders apesar de terem estado presentes 30 entidades um pouco mais de 30 entidades haverá ainda uma segunda interação a questão das ideias poderem sair de forma livre quem esteve no workshop saberá que existiam linhas orientadoras essas linhas orientadoras não nasceram só daquilo que são as pessoas que organizavam o workshop mas daquilo que são estratégias europeias internacionais compromissos políticos assumidos e essas foram as linhas orientadoras à geração de ideias umas serão incorporadas outras têm que ser enquadradas com aquilo que são as metas 20-30 da década digital europeia aquilo que são compromissos internacionais que foram assumidos e é por aí que as ideias afunilarão para aquilo que será a estratégia para o país não sei se alguém em relação a Chambal sim também não não tenho solução para a Sandbox até porque estão a fazer uma escutação nesse sentido o que eu posso dizer é que já existem ferramentas em Portugal que podem ajudar no desenvolvimento das Sandbox eu falei muito brevemente no regulamento das zonas livres tecnológicas embora seja mais de aplicação setorial não tão abrangente como é o MIA mas é uma regulatory sandbox aplicadas a vários setores nós temos estado também junto da Europa a mostrar o nosso modelo porque estejam a fazer benchmark a OCDE também está interessada portanto temos aqui já uma legislação que pode ser adaptada à construção de uma Sandbox no âmbito da AI e além disso temos ainda como eu falei a rede que já está dispersa pelo país os Digital Innovation Apps ligados à área da inteligência artificial e também das TSBET que também podem suportar as vários PMEs e administrações públicas na aplicação e na disponibilização de testes para a realização da compliance do IEACT e em relação à Sandbox é isto não sei se há mais uma questão eu posso acrescentar a questão da soberania que alguém perguntou a soberania então estou aqui estamos a falar da soberania europeia e é a nível da Europa na segurabilidade que se está a trabalhar e aí eu também falei muito muito rapidamente na parte da rede EuroHPC que é uma rede de alta computação que está a ser criada na Europa e que tem exatamente o objetivo de ser utilizado para diversos fins nomeadamente a inteligência artificial e criar soberania europeia em relação às grandes marcas mundiais e podemos criar independências principalmente dos Estados Unidos e é essa essencialmente a função deste EuroHPC no qual nós já temos o nosso Deucalion e também partilhando com Espanha o Mar em Nostro o Mar em Nostro e o Mar em Nostro e o Mar em Nostro